Este podcast é uma realização, o historiante. Olá, historiantes, bem-vindos ao seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do historiante, eu sou o professor Pablo Magalhães e a gente está aqui com aquela velha missão de trazer conhecimento para vocês, sempre com debates interessantes sobre vários assuntos e eu estou aqui com a bancada cheia, estão aqui a senhora Lídia Verônica, o senhor Márcio Fabiano, o senhor Cléber Roberto, e temos a honra de receber aqui o senhor Pedro Tchê, é Tchê ou Tchê? Diga para mim aí, se apresente, bem-vindo, tá? Opa, Pablo, é Tchê mesmo, do Guevara, do Ernesto, e espero que a galera aproveite bem esse bate-papo porque pelo menos eu vou aproveitar um bocado. Beleza, estamos aqui mais uma vez para debater um assunto interessante na nossa sociedade, necessário, urgente. Pedro, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso humilde Programete, e a gente vai estar aqui reunido para falar sobre as manifestações de rua entre a democracia e o fascismo. Como a gente pode compreender esse momento onde as ruas regurgitam uma série de bandeiras, reivindicando as mais variadas coisas em nosso país, é o que a gente vai debater hoje, mas antes vamos para os nossos recadinhos para a gente deixar a galera informada. Senhor Márcio Fabiano, diga para mim, diga para nós, como é que a pessoa que nos ouve e nos assiste pode ser apoiador do historiante? Muito bem, então, se você, menino ou menina, se você quiser ficar mais sabido, mais sabida, se você quiser arrasar nas conversas, caso, logicamente, né, já que ninguém está indo para a universidade, nem para a escola, nem para os bares, se você quiser ficar com fama e charme intelectual, é só se tornar um apoiador, apoiadora nossa. Vai lá, aonde, meu querido Pablo? Vai lá no apoia.se barra historiante, faça seu apoio, a partir de 4 reais mensais você entra para o nosso grupo secreto, com um bocado de vantagem, você ouve programas exclusivos, minicursos exclusivos também, muita coisa bacana para vocês acompanharem, né? Se você estiver ouvindo esse programa em algum agregador de podcast, saiba que o historiante tem uma família de podcasts, quem vai explicar isso para a gente um pouquinho é o seu Kleber Roberto. Fala para a gente, Kleber. Pois é, o historiante tem essa missão de levar conhecimento para vocês, tem podcasts variados, nós temos, por exemplo, podcast Arretadas, que tem na sua frente, além de Lil, nós temos também Jayane, Guia Siqueira. É um podcast com vozes femininas e olhares femininos sobre assuntos sociais e o podcast Arretadas vem sempre, toda semana, com novidades. Vocês podem procurar o podcast Arretadas em seu agregador de podcasts, assim como o podcast Correspondente de Guerras, que é um podcast em formato de storytelling. Eu estou devendo daí o próximo episódio, que vai ser um episódio bem longo, que vai abranger a saída das tropas americanas e britânicas da África para a Itália durante a Segunda Guerra Mundial, já que estamos aí com essa série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial. E temos também o filho mais novo dos podcasts da família historiante, que era Uma Vez na História, que é um podcast em formato também de storytelling para um público infanto-juvenil. Ele está com alguns episódios também atrasados, porque devido à edição desse podcast do Correspondente de Guerras, que está sendo bem longo, tem episódios para serem editados do Era Uma Vez na História e eles vão entrar aí no ar nos próximos dias. E tem também o podcast historiante, para você que está buscando conhecimento ou preparação para o Enem, vestibulares, concursos, enfim, você tem uma família de conhecimento dentro do portal historiante. É isso aí, conheça a família historiante de podcasts disponível em qualquer agregador, do seu agregador preferido, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox e por aí vai. Tem uma ruma de podcast aí, de agregador de podcast que você pode ouvir a gente, não é? Bom, vamos para o nosso editorial sem mais delongas. A cadela do fascismo está sempre no cio, já diria o bom e velho dramaturgo Bertold Brecht. De fato, quando sua semente cai em algum canto desse planeta, logo começa a florescer e seus traços logo aparecem na sociedade. Foi assim na Itália da década de 20, destruída economicamente com dívidas oriundas da Primeira Guerra Mundial, sem contar os inúmeros casos de corrupção da burguesia que dominava a política local. No meio de tantas vozes, ergueu-se mais alto a de Benito Mussolini, pregando um Estado totalitário, com repressão à imprensa, perseguição aos grupos diversos e a construção de uma narrativa de ódio, ele propunha esmagar os dissidentes. No fascismo, doutrina política e filosófica criada por ele e seus partidários, não há espaço para quem não concorde. Assim, ele marchou sobre Roma em outubro de 1922. Longe dali, na década seguinte, talvez a expressão máxima do fascismo evoluído para uma racionalidade biológica, o nazismo chocou seu ovo de serpente. Adolf Hitler, que a princípio era um apagado pintor austríaco frustrado, tomou espaço entre os palanques e as mentes dos alemães. Numa estratégia para aproximar a classe operária ao seu ideal, inseriu o nome Trabalhadores ao Partido Nacional Socialista Alemão. Era apenas uma fachada. Daí em diante, o pavimento para o poder foi construído de um mero nada, a maior representatividade no parlamento alemão. Sua popularidade o conduziu à chanceler, e daí a Führer e o resto da história a gente já sabe, né? Mas é possível apontar paralelos entre esse momento no século XX e hoje? Afinal, conseguimos atingir a democracia representativa e com o voto popular? Há um ponto paradoxal e fundamental para entendermos o que ocorre hoje. As jornadas de junho de 2013, iniciadas com manifestações contra o aumento de passagens em transportes públicos em São Paulo, elas levaram às ruas coletivos e movimentos populares que reivindicavam um preço justo para que trabalhadores e trabalhadoras periféricos pudessem ir aos seus empregos. Aos poucos, a dimensão dessas manifestações aumentou, abarcando cada vez mais gente, a ponto de demais grupos completamente diferentes aparecerem. As classes médias de bairros privilegiados, grupos liberais, movimentos monarquistas, a extrema-direita enrustida e, por fim, os neonazistas disfarçados de homens de bem. Entre patos amarelos, bandeiras dos Estados Unidos e Israel, camisas da seleção, cômicos fantasiados de Batman, Superman, Tio Sam, abrimos uma caixa de Pandora sem limites para mobilizações fascistas, organizadas por empresas e grupos conservadores que ajudaram e muito a empurrar a democracia brasileira para o caos. Estamos hoje diante de um novo capítulo dessa história, o produto desse Ragnarok macabro conduzir ao poder um presidente que usa da violência verbal e física por parte de seus seguidores como arma política e da desinformação como estratégia de dominação. Diante disso, torcidas organizadas, coletivos populares e grupos minoritários despertaram para as ruas. Depois de nos acostumarmos a ver cartazes com dizeres antidemocráticos e totalitários, como Prende STF e AI-5 já, enfim, em protestos completamente distintos, vimos tremular bandeiras como Democracia, Vidas Negras Importam e Antifascismo. Seria essa uma retomada das ruas pelos gritos em defesa da Constituição e do povo? E mais, será que um dia voltaremos a usar a camisa da seleção com o mesmo prazer que nós tínhamos antes? Bom, mas quem vai responder isso não sou eu, vai ser a nossa bancada. E como nós temos um convidado hoje, Pedro, meu querido, fala que eu te escuto, todos nós te escutamos. Bem, sobre a questão da camisa da seleção brasileira, eu sempre tive problemas, sabe? Porque, enfim, sempre associei justamente a CBF, uma associação justa, inclusive, um organismo conhecido por sua corrupção, suas falcatruas e tal. E aí, o debate esportivo a gente poderia também falar sobre até o desvalor do futebol mais tradicional e esse futebol hoje moderno, championizado, tão distante do povo brasileiro e tão caro também. Mas, por óbvio que eu não vou adentrar por aí muito não, já falei até demais nessa linha. Bem, falar sobre o fascismo, falar sobre os movimentos de rua, eu ainda acho que a gente tem que fazer uma reflexão no sentido de ver alguns desobramentos posteriores sobre como a sociedade brasileira vai resolver enfrentar essa onda, né? Essa emergência fascista que aconteceu na sociedade brasileira. Eu entendo que já há uma percepção muito clara, não por conceitos, né? Fascismo, por exemplo, mas que há uma percepção social de que esse governo é um governo que é contra povo. Eu acho que, pelo menos, essa consciência já está bem alastrada, inclusive, entre pessoas que não têm, digamos, como passatempo ou como rotina, grandes reflexões, vivem suas vidas e etc., que é a grande maioria da população, que não se detém tanto ao exame minucioso do que está acontecendo, do que não está, e que se norteia muitas vezes até por Jornal Nacional ou por outras mídias. Eu acho que essas pessoas já soou esse alerta muneiro muito forte. Mas também os movimentos de rua, muito valorosos, muito interessantes, principalmente no Rio Grande do Sul, São Paulo, mas também muitos apresentativos no norte do país, faltou um passo a mais, né? Faltou um passo a mais. Talvez a própria pandemia seja um obstáculo para que esse passo a mais fosse dado. Mas, pelo menos, enquanto antifascismo, eu entendo que um despertar aconteceu. As torcidas organizadas representaram esse despertar. Eu acho que a opinião pública, no geral, o povo brasileiro também está desperto. Se a gente não sabe exatamente se com a mira certa, mas pelo menos está incomodado com a realidade, a realidade do desemprego, a realidade da desigualdade crescente. Então, eu vejo que a gente está no meio de uma oportunidade. O Walter Benjamin fala até de janelas revolucionárias. Ele tem essa tese e tal. Como eu estou entre professores, eu posso falar um pouquinho dessa forma. Eu entendo que talvez a gente esteja na brecha de uma abertura revolucionária ou reformista aqui no Brasil, mas eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais. Nesse momento, principalmente nesse momento atual do Brasil, nós estamos vivendo um momento crítico, né? Com relação a uma democracia. E, por incrível que pareça, o historiante já tem o podcast, o historiante já vai fazer dois anos, eu trouxe aqui alguns podcasts que a gente já comentava isso. Lá no início, em setembro de 2018, quando ainda estávamos caminhando para o primeiro ano de podcast, a gente fez um podcast sobre democracia e polarização política. Naquele momento, a gente ainda via aquela polarização, mas não via uma ameaça como estamos vendo atualmente, é uma ameaça direta contra as instituições. E aí, lá no podcast 61, em agosto de 2019, a gente fez outro podcast comentando sobre a questão democrática no Brasil, que foi os caminhos para a defesa da democracia. Isso em agosto de 2019. E, novamente, batendo na tecla sobre a proteção da democracia no Brasil. E nós temos também a Minipédia, que é um podcast vinculado ao historiante, que nós fizemos um podcast que eu acho que o professor Pablo até viu e vê, o AI-5, Nunca Mais, que foi a Minipédia 11. Toda vez que nós publicamos alguma imagem, um link, fazendo a publicidade desse podcast AI-5 no Canais, a gente é atacado diretamente, dizendo, ah, vocês não sabem nada, vocês são esquerdopatas, tem que ter o AI-5 mesmo, tem que fechar Supremo, tem que fechar Congresso. Isso num podcast educacional. E no último podcast que nós fizemos, na Minipédia, que falamos sobre Hitler e Mussolini, que eles chegaram, sobre a chegada deles ao poder, eu acho que só nós não tivemos ataque, porque colocamos sobre os dois, Hitler e Mussolini. Mas se fosse falando sobre a chegada da política nazi-fascista ao poder, só falando sobre isso, com certeza ia aparecer alguém dizendo, ah, vocês estão tentando vincular o presidente ao fascismo. Porque é um momento tão crítico, um momento tão dramático, que estamos tendo que ir para as ruas para defender a democracia, para defender as instituições, defender o STF, defender o Congresso. Ou seja, a população, a sociedade está tendo que se organizar para manter o sistema político funcionando, para manter a democracia funcionando. E só para encerrar essa minha fala, eu vou trazer aqui uma reportagem que eu peguei no site da Carta Capital, que é uma reportagem do dia 30 de junho, agora de 2020, que é a reportagem com o título Cresce o número de grupos neonazistas no Brasil. E eu peguei um trecho isolado que fala o seguinte, no fim do ano, no caso 2019, segundo ela, que no caso é a antropóloga Adriana Dias, que fez a pesquisa sobre o crescimento desses grupos neonazistas no Brasil, segundo ela, estava em atividade 384 grupos no país, no caso grupos neonazistas. Em junho, são 349, no caso junho agora de 2020. Mas o que mais aumentou não foi a quantidade de células, no caso grupos, e sim o número de membros de cada grupo. Se há seis meses os engajados nesses grupos não passavam de 5 mil no Brasil, agora já são cerca de 7 mil membros de grupos neonazistas no Brasil. E isso assusta, porque se nós recordarmos a história, Hitler, quando ele começou sua ascensão na política alemã, como nós já ressalvamos em podcasts e aulas e lives, ele começou em uma cervejaria com uma dúzia de membros reunidos. E veja aonde ele chegou e para onde ele levou a Alemanha ali na Segunda Guerra Mundial. Pois é, a gente entrou num contexto muito complicado em torno dessa questão das manifestações fascistas em nosso país, principalmente porque nós, infelizmente, elegemos um presidente que acaba alimentando esse tipo de atitude por parte da população, parte dessa população, porque eles não estão na rua a ver navios, eles não estão na rua sem qualquer estímulo, eles estão na rua porque há atitudes que alimentam as suas atitudes nas ruas. Então, e aí a gente entra numa questão bem paradoxal, né? E aí o Pedro está aqui e ele faz parte de uma instituição que acaba entrando nessa questão paradoxal, mas eu queria até que ele se manifestasse sobre esse assunto, né? Porque a gente tem muita gente que critica a iniciativa de policiais antifascistas. Pedro, fala pra gente, existe paradoxo ou não existe paradoxo nenhum? Vocês estão coerentes mesmo. Bem, essa realidade é uma das mais fáceis de se resolver com relação a se a gente for atribuir um valor de qualidade a isso. Por mais que a gente possa estar incoerente, aí depois eu vou falar por que não estarmos incoerentes, melhor que existamos, mesmo incoerentes, do que não existamos, e os ambientes policiais sejam um monopólio justamente do pensamento fascista conservador. Não que os policiais que não sejam do movimento sejam fascistas, não, não é essa a ilação, não é essa a proposição. Mas quem são os produtores de cultura normalmente dentro das polícias são pessoas que são muito bem alinhadas ideologicamente a, inclusive, a ideais que sejam fascistas. Então, muito bem-vindo que seja a existência do movimento policiais antifascismo. Mas falando um pouco da incoerência, eu entendo quais são os pontos, né? E há controvérsias que a gente vai ter que lidar em relação à existência do movimento. Mas eu penso que essas controvérsias, bem, eu consigo achá-las, por exemplo, em um sapateiro. Um sapateiro não, em um vendedor que vende sapatos numa loja. O vendedor que vende sapatos numa loja, ele, querendo ou não, ele é uma ferramenta, um instrumento, ele é um meio por qual o capitalista consegue fazer, através da exploração do seu trabalho, ter um acúmulo de capital. Mas isso nega ao trabalhador que vende sapatos a condição, por exemplo, até de um militante socialista? De uma pessoa que esteja revoltada com o sistema? Não, não nega. Da mesma forma, um policial, que sim, obedece, segue os estamentos legais, e aí é bem interessante que a gente tem uma polícia que infelizmente não segue os estamentos legais, a gente está muito longe, inclusive, de uma realidade que a gente vai ter que discutir, a existência de polícia em si, a gente está muito longe disso. E outra, a gente tem uma emergência de discutir a polícia, porque, querendo ou não, tem 50 mil jovens morrendo todo ano no Brasil. Então, eu sei que, até por um apego ideológico, ideológico não, conteúdo, um apego doutrinário, um apego de conceitos, a polícia pode ser vista, e eu não vou tirar totalmente a razão, muito pelo contrário, a ser vista como um instrumento do Estado burguês, certo? É. Ótimo. Mas acontece que esse instrumento do Estado burguês, ele funciona de formas muito diferentes em vários lugares do mundo, e aqui funciona de uma forma muito negativa para a população. E negativa no sentido que leva, inclusive, à letalidade de uma boa parte dessa população, jovem, negra, periférica. Então, a gente acaba sendo forçado, mesmo que seja uma incoerência, mesmo que num mundo ideal, mesmo que numa perspectiva não devesse existir polícia, a gente se vê forçado a militar. E o que faz um policial antifascismo até para justificar a nossa existência? A gente, embora esteja ligado ao Estado burguês, a nossa contribuição é com relação à reserva de um direito, de um respeito à dignidade do outro, que inclusive supera a legislação do Estado burguês, a nossa percepção vai além. O policial não é simplesmente um cumpridor de ordens, o policial também é um promotor, é uma pessoa que tenta exercitar dentro das pessoas, dentro da sociedade, a boa vontade entre os irmãos, entre os pares, como mediador. Essa é a forma que a gente vê o policial. Como também, a partir do seu espaço político, digamos, de local de fala, por conhecer da criminalidade, por conhecer do sistema criminal, ele também chegue e aponte soluções que sejam interessantes para a coletividade. Bem, uma das nossas pautas, ou melhor dizendo, duas, uma é a desmilitarização, certo? E a outra, por exemplo, é a questão da revogação, enfim, de uma nova leitura com relação às drogas, um fim da guerra às drogas, um deslocamento para a saúde pública. Dessa forma, entre incoerências e problemas, marcos teóricos que sejam contrários ou não, eu entendo que o movimento de policiais antifascismo é uma boa nova, seja ela incoerente, seja ela não. Inclusive, eu queria saber, assim, porque... Eu nem argumentar muito aqui porque eu estou mais curiosa, né? Porque é realmente muito, como posso dizer, contraditório, né? Pelo que a gente conhece, né? Mas, assim, a minha curiosidade é saber como um policial antifascista, ele se vê, né, dentro da instituição, assim, e em relação à dicotomia policial versus minoria, né? Se, de alguma forma, a polícia está 100% errada ou você também acredita que a mídia, como muitos policiais alegam, também propaga essa, digamos que, quase, né, como eu posso dizer, essa guerra, essa briga, né? Enfim, como um policial antifascista se comporta, né, diante, né, dessa dicotomia policial versus minoria dentro da instituição? Bem, a instituição policial e o próprio policial, por óbvio, mais ainda, ele, digamos, que não é uma, um componente extravagante. A gente é produto direto, né, da nossa sociedade. Não dá pra negar, embora a gente tenha uma polícia que a gente critique demais, né, enquanto sociedade, que 50% da população, segundo a pesquisa do IBGE, é favorável, por exemplo, a ideia do bandido bom e bandido morto. Então, temos essa questão, esse problema lidar. É um problema que vai além da mídia, e a mídia também tá nessa mesma situação, nesse mesmo contexto, né? A gente tem que mudar valores sociais pra que a gente possa fazer, inclusive, mudanças dentro da polícia. A gente tem que começar a entender, e aí eu não tô colocando a culpa na sociedade, entenda, digamos que nós todos estamos nessa mesma torta, né, nessa mesma situação, a gente tem que começar a entender, saber qual é a função ou o que deveria ser a função de policial. E aí entra um problema com as minorias. Um problema nosso, erro nosso. O problema é, o policial, por essa visão deturpada, não só dele, mas de toda a sociedade, ele não se vê como uma figura princípua, como, por exemplo, o trabalhador. O policial, ele não se vê como trabalhador. E aí já começa a criar distorções. O policial, ele é o quê? Ele é herói. Ou coisa. Ele é um herói na sua atuação, o que leva a barbarismos. E ele é uma coisa para as instituições. Quando ele não tem direito à voz, quando ele não tem direito a se manifestar com relação a paralisar, a fazer greve, quando muitas vezes ele não tem direito a se filiar a um partido político, por mais que você saiba que isso dá um medo danado, né? A gente pensa isso mais bem, a gente tem que lidar com certas coisas. Então, o policial... E o sindicato também, né? É, sindicato que representa... Para você ter ideia de como funciona dentro, por exemplo, de uma polícia militar, os policiais de baixa patente, aí eu vou trazer as agruras, né? Os policiais de baixa patente da polícia militar, eles comem num lugar chamado rancho. Né? O rancho, a gente sabe, é para animais. Os oficiais, eles comem no cassino. Um policial militar que entra no curso de formação, ele tem direito a falar três coisas. Sim, senhor. Não, senhor. E eu quero morrer. O eu quero morrer é quando ele não está aguentando mais alguma situação. É... Estresse físico, mental, não está suportando. E aí, ele veja a saída até humilhante. Poderia ser, poxa, não está dando mais. Cansei. Né? Qualquer uma dessas saídas. Mas veja, até a terminologia, ela é muito bem pensada. Então, voltando, né? O policial, ele se vê como um herói. O herói, ele, por gênese do herói, o herói exorbita o ordenamento legal. Veja, o herói mata o dragão, o herói invade a torre, né? O herói, estou falando, inclusive, das fábulas, né? Ele sempre tem atos que são atos, não é que sejam exatamente só contrários, ele exorbita o ordenamento, ele faz a coisa inesperada. O policial, ele vai se frustrando... De alguma forma, ele excede. De alguma forma, ele excede, né? E aí, é terrível. E aí, é terrível. Por quê? Ele entra querendo fazer a diferença. Embora ele venha com a acompanhada do racismo estrutural, muitas outras coisas, mas, muitas vezes, ele entra querendo fazer a diferença. Aí, ele percebe que não faz. Aí, ele tem duas reações. A primeira é, ele se encosta, normalmente, ele se encosta, assim, tipo, não, eu não vou me envolver, não vou levar para o pessoal, digamos. e um outro ponto, ele leva para o pessoal. Aí, quando ele leva para o pessoal, livro, ele entra no que você fala. Ele vai querendo o quê? Ele internaliza o fracasso da segurança pública para ele, ele percebe o como. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer algo. E aí, ele vai começando a exorbitar, porque das formas regulares, não dá. O cara que ele prendeu está solto. Entende? Ou, a quantidade de droga é muito pouca. O cara atirou nele e está solto. Então, ele começa aí internalizar uma necessidade de começar a fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Ele não acredita no próprio sistema. E aí, quando entra nisso, amigo, aí o céu é o limite. Aí, você pode falar de grupo de extermínio, você pode falar de tortura, você pode falar de milícia, aí, descamba. Então, esse é o problema central. A gente tem que entender o policial, ou melhor, fazer com que ele entenda, mas a gente também tem que entender enquanto sociedade, o policial como trabalhador. E, dessa forma, a gente também tem que olhar para os problemas que ele enfrenta dentro das instituições. Pedro, eu queria, eu estou ouvindo você falar, primeiro, que é a primeira vez que eu vejo alguém da polícia falar com tanta clareza. Mas, eu quero lhe contar, repare como é que fica, como é que eu considero a imagem da polícia, quando eu falo polícia, eu falo das duas, as polícias civis, civil e militar, né? No, você falou aí de que vocês não têm acesso a partido político, no ano da eleição que Bolsonaro se elegeu, houve em Recife uma manifestação, ele não, que começou na Praça do Derbe, andou ali pela Avenida Contra Boa Vista e uma multidão, foi um sucesso, gente que soa e tal. Foi a primeira vez que eu vi essa bandeira aí, policiais antifascista, antifascismo, né? E foi a primeira, eu disse, oxe, e o povo da polícia está contra isso? Foi um susto, porque a gente é acostumado a ver vocês, sejam com a farta da civil ou da militar, como esses heróis. E aí eu compreendo tudo que você falou, essa questão de vocês estarem a serviço do Estado burguês, mas eu queria fazer uma provocação. Você não acha que ambas as instituições de civil e militar, elas falham muito na comunicação, no diálogo com a comunidade, porque vocês vão, a gente, o que é que faz uma imagem? É uma rotina de construção de narrativas, não é? Parece que a polícia, que vocês são algo que não pertence a mim, não pertence à minha família. quando a gente vai perceber que você, por exemplo, é pai, é tio, é primo, é colega de escola, você tem o seu grupo de amigos que vai tomar uma cerveja nessas praias lindas do Rio Grande do Norte. Então, a gente sempre, eita, tem um policial civil ali. Se eu chegar na Orla de Juazeiro, aqui onde nós moramos, no submetre de São Francisco, e se eu souber que tem um policial civil na outra mesa, olha, ali é o Pedro, ali é a Lídia, ali é o Kleber, eles são da civil. A gente já fica, a gente já dá um estalinho, que já vai no automático, viu isso, Maria? Será que se eu disser um palavrão? Será que se eu desmunhecar? Será que se ele olhar pra mim com cara feia? É uma construção terrível. E eu falo isso, Pedro, que eu, por acaso, eu tenho sorte de ter muitos amigos em ambas. Eu já fui professor de inglês, inclusive da Polícia Militar, foi uma experiência maravilhosa, as provas valiam de 0 a 10, esses alunos nunca tiravam menos de 8,5, eu já achava que era tudo combinado. Tem um amigo, tem um comadre, é tudo muito... E a gente percebe o seguinte, Pedro, você tem dor de cabeça, você pode, ou seus colegas podem ter uma frustração amorosa, o time perdeu, você tem direito a ter raiva, você tem direito a acordar de mau humor. Necessariamente, essa capa de super-herói, que agora, inclusive, está sendo ultrajada, porque os colegas que não são bacanas estão desconstruindo essa imagem da polícia no Brasil, nós vemos aí que heróis e demais personagens ruins, mas eu volto pra lhe perguntar, em alguns momentos, inclusive, eu falo com esses meus amigos daqui, gente, invistam numa comunicação, tem que sentar, tem que sentar com a galera do movimento negro, tem que sentar com a galera do grupo dos LGBTs, tem que sentar com o povo da periferia e tem que dizer nós somos vocês, até porque, Pedro, um policial ganha pouco, então, essa diferença de status financeiro não é tão grande assim, não. Pra você ganhar bem na civil, só se você for delegado, se você for ganhar bem na polícia militar, só se você for oficial, você falou a história do rancho e do cassino, e aí eu vou encerrar comentando o seguinte, eu recebi há muito tempo aqui, quando eu trabalhava numa emissora da Globo, a maravilhosa Esquadrilha da Fumaça, que eu sou super fã e tal, e eu circulava com eles, eles vieram pra uma comemoração dessa TV, e eu circulava com eles porque era minha obrigação profissional, a gente ia almoçar não sei o que, e era uma van para os oficiais, uma van com ar-condicionado, eu ficava lá, a gente foi fazer visita a uma vez. E era um ônibus do lado. Eles são príncipes, a formação deles é de príncipes, a formação deles é de príncipes, inclusive, é de espadas. É, tem isso, é esse babado, eu adorava, porque eu não tenho um pudor de perguntar assim, mas me conta aí. E era um ônibus com a galera, e teve uma hora que eu fui me juntar com a galera. Eu disse, aí, vocês estão bem? A comida está boa? Não sei o que e tal. Enfim, quer dizer, está faltando no meu pensamento hoje, a gente olhar para você, olha, eu Pedro, o cara é de Natal, o Natal tem praia, que legal. Sabe esse sentimento de dizer, se eu chegar em Natal, eu posso ligar para você e dizer, qual é o barzinho legal, qual é o restaurante? Essa intimidade com vocês como trabalhadores. É o que eu penso. Posso responder? Pronto. Claro. Com relação a essa questão de herói, eu sei que você usou a terminologia numa perspectiva das mais positivas possíveis. Mas, digamos assim, que por exercício discursivo, argumentativo, a gente rejeita essa palavra no movimento. Porque a gente quer reforçar, porque quer reforçar a perspectiva do policial trabalhador. Até porque, mesmo a ser policial herói, na melhor das excepções, ele, na verdade, se torna um policial coisa. Vou dizer por quê. É um policial coisa que pode ser jogado de qualquer jeito numa viatura, sem condições para entrar numa comunidade e ter que degladear com o crime organizado. Sabe? É uma exposição mútua, inclusive, porque como você joga o policial na situação tão fragilizada dessa, o outro lado que vê que tem pouca polícia se sente mais, digamos, motivado a ter atos de violência. Se você botasse cinco viaturas lá, você não teria confronto nenhum. Porque os marginais que estão lá no bairro, os opressores da periferia, porque também tem os opressores da periferia, sim, eles iriam se recolher e a polícia iria estar por lá, digamos, fazer o que tem que fazer e sair. mas você joga uma viatura só e aí cria um ambiente para o embate, porque o policial é uma coisa, o policial pode morrer, é muito normalizado isso. O policial também pode morrer. Assim como o jovem da periferia, se morre, as pessoas falam menos um, menos dois, menos três, já subentendendo que o cara como se fosse da criminalidade, o que não justificaria de forma nenhuma nem que ele fosse da criminalidade, não seria algo bom de forma nenhuma. mas o policial também ele entra nessa mesma roda aí da coisa, sabe? Ah, morreu o policial faz parte, tá na guerra, né? Quem tá na guerra é pra morrer. Então o policial, a gente tem que tirar ele desse biombo coisa, herói, e colocar ele apenas como trabalhador que tem que voltar pra casa, tem família, tem sonhos, etc, como você bem destacou, né? Essa figura normal. E aí você tocou no ponto, você foi de uma sutileza incrível e traz um ponto que eu não esperava comentar aqui. as polícias não querem comunicação. Não querem comunicação. Elas querem comunicação apenas dentro do que for de um universo corporativo. O que é que eu tô querendo dizer? Por exemplo, a polícia civil entra em greve. Aí ela quer um apoio social pra ter, conseguir melhores estruturas, melhor condição de trabalho, salário, e etc. Aí ela vai e se abre a sociedade dizendo quais são os problemas, tem uma delegacia que tá com goteira, aquela, todos nós conhecemos que todos nós assistimos isso. Mas passado esse momento, a polícia não quer diálogo. Por quê? Porque os espaços, instituições policiais são locais de poder. Conhecimento é poder. Eu tô falando certas colocações muito superficiais, mas elas têm muita validade dentro dessa discussão. a polícia, ela se vale do poder, por exemplo, da ignorância alheia. A população, no geral, ela não conhece como funciona o sistema de segurança público e não tem a mínima ideia dos problemas. Ela reclama, né? Ah, é muito ruim. Eu concordo, todo mundo concorda, o sistema de segurança público brasileiro é uma tragédia, é o país que mais tem homicídios, que tem índice de resolução de homicídios de 6%, quando o Chile tem 87%. vivemos em planetas diferentes? Não, não, é claro que o nosso modelo é ruim. Mas, o que é ruim? As pessoas nem olham assim, um pro lado, um pro outro. Bem, o que fica muito evidente é a questão da violência policial, que, na verdade, ela é muito fruto também de uma estrutura que a gente não sabe nem como combater. Então, as polícias, elas não querem diálogo, porque se elas abrirem diálogo, vai abrir controle social. A população vai ter a condição de chegar e falar, olha, uma viatura ali não está operando de maneira correta, está ficando muito na frente de um comércio, está abordando o cidadão, a comunidade aqui de uma maneira muito agressiva, não está respondendo a contento, a delegacia não está investigando como deveria e aquele caso que era para investigar vocês não deram solução ainda. Então, quanto mais longe a população estiver, melhor. Melhor para aqueles que são gestores da polícia, não melhor para aqueles que são da base. só que a base ela bebe das construções, ela bebe das construções dos gerentes, dos gestores, que são os delegados, que são os oficiais. Então, eles mesmo tendo uma cultura, digamos, que seja negativa a eles, aí eu estou encerrando o meu raciocínio, eles incorporam porque eles acham que é natural, porque a construção, porque é aquilo mesmo. Foram doutrinados, ou como se diz em alguns espaços militares de treinamento, adestrados. Isso mesmo, e eu queria dar um destaque aqui ao querido Bruno Araújo, ele escreveu aqui o seguinte também, Bruno que é nosso apoiador, ele escreveu abrir espaço para o diálogo para suponhar autocrítica, desconstrução e transparência de propósito, o que fatalmente não é interessante para o sistema. Muito obrigado Bruno pela sua participação como sempre aqui conosco. Outro apoiador nosso aqui, o Flávio Santos, mandou muito proveitosa essa live diante do que vem acontecendo, em especial em São Paulo, abusos da PM. A gente passa a compreender algumas coisas, parabéns a todos, saudações ao Pedro Flávio Santos, que é o nosso apoiador número um, a gente brinca com ele de vez em quando, né? Galera, vamos agora para o nosso quadro Passando a Limpo. Passando a Limpo. Pedro, se você tiver algum instrumento aí que lhe permite fazer pesquisas na internet, joga fora. Galera, Kleber, Lídia, Márcio também, esqueçam os celulares, porque a hora agora é mão na cabeça. Agora é a hora da verdade, hein? Vamos lá. O prêmio de hoje é uma hidroxicloroquina ao molho madeira, uma delícia, tá? Vamos lá, são três questões para a gente tentar responder, viu? Preparem-se. Questão número um. Em suas redes, o presidente compartilhou uma conhecida frase do Benito Mussolini, líder fascista italiano. Qual foi essa frase? Alternativa A, melhor um dia como leão do que mil anos como ovelha. Alternativa B, melhor um dia como lobo do que mil anos como ovelha. Alternativa C, melhor um dia como leão do que cem anos como ovelha. E aí, galera, qual é a alternativa correta? Alternativa C de carambola. Eu ia chutar C de Che Guevara mesmo, mas... A C de cloroquina. Eita! E aí, Lídia Verônica? Acho que eu vou na B, hein? Ok, então... Lídia errou e a galera acertou. Melhor um dia como leão do que cem anos como ovelha. Ele teve coragem de compartilhar isso, né? Enfim, simbora. Próxima questão. Os faces de combatimento que deram origem ao fascismo na Itália surgiram em 1919 com o objetivo de... Alternativa A, restaurar a monarquia italiana e reafirmar os laços com a Alemanha. Alternativa B, combater o movimento operário italiano e grupos de esquerda. Alternativa C, combater o discurso pacifista da Igreja Católica. Eu vou falar B. Vou falar B. B! 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 Todo mundo na B. E acertaram. Vamos para a última questão. Lídia ainda tem chance de dar uma empatada aí com a galera. Questão 3, adivinhem qual é a alternativa incorreta. Alternativa A, o partido fascista italiano liderado por Benito Mussolini chegou ao poder em outubro de 22 com o apoio de organizações de direita e centro-direita. Alternativa B, algumas das características ideológicas principais do fascismo são o nacionalismo exacerbado, o autoritarismo, a devoção ao líder e o desprezo pela democracia. Alternativa C, a França foi um dos poucos países europeus em que o fascismo não teve qualquer tipo de influência política, mesmo após a invasão alemã em 40. Qual é a alternativa incorreta, galera? A C. Eu acho que é a C. De chega é vara. Pra homenagear aí meus convidados. É, foi a C. Olha só, todo mundo acertou. Pela contagem oficial, ganham Cleber, estão empatados então, Cleber, Mácio e Pedro. Vocês vão pedir essa delícia que é uma hidroxicloroquina ao molho madeira, gente. Olha que delícia. Aquele que perde e ganha, no caso, né? Eu. Porque eu vou ter que jogar no lixo sobre o trabalho com isso. Eu agradeço. Eu não quero o prêmio, eu estou me tornando vegano. Não quero saber disso, não. Ah, é? Então tá. Ok, galera. A gente vai entrar agora no nosso momento de interação com os nossos ouvintes. Eu gostaria de pedir para a galera da bancada já pegar as falas que foram colocadas lá em nosso grupo. Aqui nós tivemos duas interações, o Flávio e o Bruno. Quem quiser comentar, pode comentar também. E para quem está assistindo ou ouvindo em nosso agregador de podcasts, pode também interagir com a gente, tá? Basta você fazer uma interação em nossos sociais, Instagram, Facebook, enfim. Twitter. Twitter, quem mexe é o Kleber. Eu não sei para onde vai Twitter, nem para onde vem, mas Kleber está lá fazendo atualizações. façam as interações por lá, que as suas interações serão lidas aqui ao longo do nosso podcast. E para quem é apoiador, apoiador ainda tem a possibilidade de mandar áudios para a gente. Já já tem áudio para vocês, tá? Quem quer começar? Manda brasa. Pabllo! Eu vou ler aqui o comentário do... Opa, diga! Não, é só antes de começar, Lídia. Só para a gente lembrar que o grupo Policiais Antifascistas do Rio Grande do Norte está presente também aqui acompanhando a nossa live e o Ostran Santos, ok? Sejam bem-vindos, participem. Bom, aqui o comentário foi nos stories da página do historiante sobre o tema, né, da nossa live. A Raime Ismael, a arroba dela é Ra, com H, underline Ismael, ela fala que preocupante. O mundo está se dividindo em dois polos novamente. E, assim, eu acho que o defeito... Não, defeito, né? O fascismo é completamente defeituoso. Mas eu acho que a maior questão do fascismo é a falta de tolerância, né? Com a pluralidade, enfim. E... E acaba combatendo a democracia. Então, a divisão seria basicamente entre pessoas sensatas ou pessoas normais e o grupo, né? No caso, os fascistas extremistas, né? E aqui, outro comentário da arroba da nossa seguidora Marta, perdão, Marta Virginia dos Santos. A arroba dela é Marta Erinaldo. Ela fala aqui sobre a preocupação, né, da aglomeração. Preocupante essas aglomerações em plena pandemia de um vírus perigoso. Eu vi muitos comentários sobre esses, principalmente no Twitter, né, sobre a preocupação da aglomeração nesses momentos de manifestação. E realmente é preocupante, no entanto, a população que se encontra, né, nessas manifestações, que são as vozes da minoria, né, elas estão nas ruas justamente porque, independente de pandemia, elas estão, né, correndo risco de morte, no caso, né? Então, elas são grupos de risco, socialmente falando, independentemente da pandemia. Então, é como se a gente vai morrer mesmo, então, vão para a rua. Então, eu entendo as manifestações como, com essa visão, né, de que é um grupo que está em risco independentemente do vírus. Então, essa preocupação, ela existe porque a gente está em casa, né, confortável e seguros e se imagina, né, saindo de casa e se botando em risco, mas as pessoas que estão... Nas manifestações, elas são grupos de risco normalmente na sociedade. Então, é válido, de qualquer forma, essas manifestações feitas, né, independentemente da situação que a gente se encontra agora. As pessoas têm que entender que não é uma polarização simples do eu gosto e do eu não gosto, ou do eu sou e exatamente eu não sou. Por exemplo, eu dialogo muito tranquilamente com pessoas que sejam conservadoras e liberais, não são da minha linha, mas existe toda uma construção de conhecimento, tal, inclusive intelectuais, e por mais que eu discorde que eu acho que traga um malefício social, mas eu entendo que estão dentro do ambiente democrático, elas respeitam a democracia. Já com fascista fica complicado, porque a questão não é, tipo, como é que você vai conceder com fascista? É o quê? Fazer uma negociação para você não ser a próxima vítima, para você não ser elencado no rol daqueles dos inimigos sociais, dos inimigos internos? Então, calma, a percepção que se tem às vezes de uma dualidade, ela na verdade é uma autodefesa, a autodefesa de um grupo bem amplo de pessoas, claro que as de esquerda são muito mais voluntariosas nesse sentido, mas tem uma galera até de centro-direita, tal, que não está gostando do que está vendo, não concorda com isso, tem outras ideias, não comungam tanto, e as pessoas estão percebendo que tem que se defender, e quando você vai se defender, você cria uma polarização, é natural, então, dessa forma, a gente não caia naquela ideia de que está tendo uma bifurcação social, não, está tendo uma defesa social, e outra, e aí eu vou até mais longe, qual seria o problema de uma bifurcação, ou de três vias, de quatro vias, cinco, eu acho que a questão da apolitização é muito complicada, o Pablo falou inicialmente, na fala, não sei se eu respondi adequadamente da primeira questão, viu Pablo, mas você tocou muito na questão dos eventos de 2013, os eventos de 2013 redundaram em atos, em atos, em realidades políticas, muito nocivos à sociedade, muito nocivos, inclusive fascistas, em virtude, inclusive, de uma propagação, de uma ideia de que, vamos nos manifestar sem ter, sem bandeiras partidárias, sem ideologia, isso não existe, não existe lugar vago para a política, não existe, se você acha que você não está operando ali, não está disseminando valores, pode ter certeza que alguém está, não existe essa de isentão, o isentão, na verdade, é o cooptado por algum, alguma perspectiva, alguma frente, alguma linha, algum interesse, então, é bom que tenha dois lados, é bom que tenha três lados, o ruim é ficar sem lado nenhum, isso aí seria muito negativo, significaria que todos estaríamos igual a ovelhas, seguindo numa só direção, e o pior, nem conscientes disso. Bem, vamos para a fala, também aqui, do nosso caríssimo, professor Alan Chaves, que é professor, músico, astrômono, amador, marido da Vanessa, e pai do Ezaú, o professor Alan Chaves, mandou o seguinte, lá nos nossos stories, democracia, regimes totalitários, não tem mais vez na história, ele mandou esse seguinte, comentário, nos nossos stories, e vamos lembrar o seguinte, que os regimes totalitários, eles, quando surgiram, eles surgiram, embasados em uma população que estava insatisfeita com os grupos políticos que estavam nos países em que surgiram esses regimes totalitários, estavam ocorrendo problemas econômicos, além desses problemas políticos, e aí surgiram essas ebulições populares, que acabaram sendo apoiadas nesses governos totalitários, mas no Brasil, atualmente, nós estamos vivendo um período em que temos esse problema político, estamos tendo esse problema econômico, estamos tendo esse problema social, devido à questão sanitária de saúde, por causa da pandemia, ou seja, o risco de ocorrer uma fragmentação, um surgimento de algum governo que seja muito mais voltado para uma centralização e totalitarismo governamental no Brasil, infelizmente, eu acho que estamos lentamente caminhando para isso, não sei se alguém aqui dessa bancada também compartilhou com essa ideia. Tem um comentário grande aqui, do Lionel Spindola, ele diz o seguinte, o fascismo só surgiu e o neofascismo só ganha força em momentos de crises políticas e econômicas, na Itália, após a descrença nas democracias liberais e com a recessão e sequelas da crise de 29, mesma coisa o nazismo na Alemanha. Do outro lado de modelo de sociedade tinha o socialismo da União Soviética, modelo que em nada agradava e nem agrada a maioria das pessoas, principalmente os comerciantes e empresários. Aqui no Brasil, quando as coisas iam bem, nem se ouvia falar no Messias. A crise chegou, o Messias apareceu com falácias, criou o inimigo invisível do comunismo e ganhou milhões de adébitos com o discurso fascista, moderado e atitudes incoerentes com a democracia, além do populismo, característica de regimes democráticos e antidemocráticos. Ele já expôs que governa para a maioria, entre aspas, que se julga, abre aspas, nacionalista, ou seja, numa democracia de fato isso não existiria. Laione Spindola, obrigado aí pelo seu comentário e primeiro eu quero falar uma coisa, eu adoro quando alguém usa falácias, não é? A gente tem um português um léxico tão bonito e eu só queria dizer a Laione acrescentar ao comentário dele eu sempre fui desconfiado com os salvadores da pátria. Não importa se de esquerda, se de direita, essa é uma tradição da nossa cultura política naturalmente vem aí do império, desde que a gente formou a república, os coronéis no Nordeste, sempre tem aquele deputado, aquela pessoa que tem um poder para quem a gente vai se reportar para resolver de tudo, isso aqui no interior ainda acontece bastante, isso acontece bastante no Brasil todo. Quando eu falo que é um perigo alimentar esses salvadores tanto faz da esquerda da direita do centro é porque justamente você transfere para eles a solução dos problemas que são nossos. Não é? Então, se a polícia quer ser reconhecida como uma instituição parceira da sociedade, os policiais precisam entender que eles são trabalhadores como eu sou um publicitário trabalhador como vocês são, historiadores, advogados, profissionais nessa situação. Era isso que eu queria falar sobre o comentário dele. Eu entendo que, na verdade, a gente tem também que tomar cuidado com outra coisa, não dá para se confiar muito no que o Bolsonaro fala, certo? Dessa forma, tem muito cheiro, muito susto com relação a autoritarismo, mudanças de regime, mas, assim, politicamente falando, eu entendo que ele, se fosse para dar um golpe, autogolpe, seja lá qual for o nome, seria em seis meses. Mas ele tem um artifício muito forte, né? Ele tem um apoio, mesmo que seja taço, das Forças Armadas. Elas estão no governo federal. Então, eu entendo que... E ele também usa das polícias militares para fazer esse medo. Mas, pelo menos, a percepção que a gente tem aqui, enquanto policiais, antifascismo, é de que há o medo, não tem como dar segurança disso, mas que, digamos, a condição que ele tinha para empreender uma quebra, elas estão cada vez mais desfavoráveis, até porque o apoio popular dele vem caindo até não se espantem dentro das forças policiais. Embora é magnânimo ainda, mas ele ainda mantém-se de maneira muito forte. E com relação ao que o Márcio falou, vou ser bem rápido também, a questão dos salvadores é um problema nosso em representatividade terrível, né? Porque parece que a gente se acomoda. É muito fácil. Em vez de eu escolher e me dar o trabalho, porque, veja, você tem um cargo, digamos, prefeito. São várias as qualidades que são relacionadas a um cargo de prefeito, que a gente possa depreender que faça dele um bom prefeito. Sendo que esse exame, ele requer o quê? Trabalho. Você vai ter que parar, se debruçar, ver os candidatos e ter um julgamento sobre isso e até fazer retestes, digamos. Isso aí seria uma representação qualificada. O que a gente faz aqui no Brasil muito comumente, Márcio? A gente procura uma pessoa que seja vulgarmente o mais parecido com a gente possível para ocupar o poder como se isso fosse o melhor. Quando, na verdade, isso é talvez até o sinônimo de um comodismo nosso político, porque se o cara é parecido com você e você acha que você é o melhor para isso, por que você não está se propondo? Então, vou e escolho a pessoa que seja o mais parecido comigo possível, em muitos casos, e falo para ela e dou para ela a missão ingrata. Resolve, resolve, faz tu. Isso é muito ruim, porque tanto retira desse, digamos assim, do jogo político, o que seria o aval e o apoio popular, no sentido de que o cara, o político sabe, se for implementar medidas que sejam transformadoras, que ele tenha um apoio popular porque as pessoas estão observando, mas as pessoas, na verdade, não estão observando. então tem esse lado negativo, justamente, e tem o outro lado negativo também porque fica muito fácil de cair em goldos, aí você cria personagens, o Bolsonaro, ele é o pior do homem médio brasileiro, se a gente pensar assim, Gessé de Souza falando, Darcy Ribeiro, a gente vai ver aqueles problemas, aquelas questões que a gente não resolveu e ainda não é um problema de raça, mas é um problema nosso que a gente não resolve culturalmente e ele externalizou isso. E o engraçado, para a última reflexão, acho que eu estou demorando muito, se você pegar os eleitores de Bolsonaro, boa parte deles concorda com 20% ou 30% da pauta de Bolsonaro, mas discorda de outros 70%. Só que a relação que eles têm com esses 20% ou 30% de similaridade é muito forte, é muito forte. Alguns, de repente, têm preconceito com o público LGBTQI e aí vem as falas de Bolsonaro, mas ele, às vezes, nem é exatamente um liberal na economia. outros não, a questão da liberdade das mulheres são contrários, mas não acho que é bom ter forças armadas no poder. É um público, ele é tão dessa forma, com essas construções tão frágeis, que, por exemplo, muitos dos eleitores de Lula votaram em Bolsonaro. Por quê? Similaridade com os pontos centrais. Muito na moral. E aí essa questão, moral por quê? Porque o que parece, parece comigo, ou pelo menos diz, fala do que eu gostaria que eu fosse. Porque, na verdade, o Bolsonaro é até um retrato disso. Nós somos grandes hipócritas, né? Porque a família, o cara teve três esposas. Bem, nada contra quem tem três esposas, mas ele não consegue nem preencher o ideal conservador, pelo amor de Deus. Ok, para encerrar essa rodada aí com os nossos ouvintes, a gente tem uma fala do nosso apoiador, Bruno Araújo, que eu vou passar para você aqui, viu, Pedro? Para você fazer um comentário. Tá certo. Olá, pessoal do Historiante. Meu nome é Bruno, sou policial militar em São Paulo, estudante de bacharelado em História, e a pergunta para você é a seguinte. Como estreitar os laços, criar canais de diálogo entre a polícia e a sociedade, no sentido de aproximar e humanizar a relação do policial com o cidadão, frente ao desafio de governos cada vez mais autoritários, que usam as forças de Estado para interesses de governo? Aproveitando o gancho, como a gente cria uma espécie de proteção ao policial que sofre perseguição dentro das próprias instituições quando se opõe politicamente contra atos autoritários? E uma última pergunta, como você enxerga o posicionamento da esquerda, no geral, frente às polícias e ao policial? Você também percebe um certo esquecimento nessa pauta quando há os debates? Muito obrigado, sou um admirador de vocês, um grande abraço. Bruno, parabéns pelas suas perguntas, na verdade, três em uma, e eu vou respondê-las então dessa forma. O primeiro, a gente deve abandonar a ideia, que é muito vendida inclusive por secretarias, de um debate natural que vai acontecer sem pressão entre sociedade e polícia. Primeiro, porque as polícias não querem, seja a partir de suas gestões, seja a partir também do seu corpo policial embebecido, da cultura propagada tanto por oficiais como delegados e achando que polícia é assim mesmo e pronto. Não vão, não tem motivos para isso, é um problema e é muito difícil a gente combater diretamente. Então, não seria a partir dessa ligação porque um dos elementos não quer. O segundo elemento que quer, ele tem que se preparar melhor e saber qual o caminho de interlocução ideal. Já que o primeiro não quer, a partir de pautas e projetos, não de pensamentos difusos, a gente tem que largar um pouco disso, tipo, melhorar a questão da letalidade policial, sim, sim, mas a partir de que? Então, a gente tem que propor melhor enquanto grupamento de esquerda progressista, enfim, organismos, a gente propondo melhor e a gente fazendo pressão efetiva dentro dos parlamentos do executivo. Pressão para que vire política pública, pressão para que esteja em programa de governo, pressão para que seja tema discutido de maneira séria e não apenas em termos estruturais, que é o que se faz muito fácil, vou dar viatura e resolve, todo mundo fica feliz. Inclusive, a esquerda fica feliz. Então, é interessante que a partir dessas pressões sejam forçados os políticos do executivo e do legislativo a abrir essas portas para atender seu eleitorado. E aí, as polícias não vão ter muita escolha a não ser participar desse diálogo. Não é fácil não ser postos muitos obstáculos, mas é essa forma que existe hoje de uma abertura efetiva. Vai ser por uma mão forte do Estado, do Estado na figura dos políticos, dos líderes do executivo. Com relação às perseguições, é o ponto mais difícil de responder que tange uma resposta satisfatória. O mesmo elemento que eu falei na resposta anterior vai ter que ser usado aqui, mas usado, claro, como uma perspectiva diferente. O abraço. o abraço, a publicização. Essas pessoas que cometem esses atos de abuso de destituição, eles gostam que esses atos fiquem silenciados, fiquem restritos, fiquem presos ao mundo policial. Uma boa forma de você conseguir fazer, inibir esse tipo de conduta, claro que se o cara quiser vai de todo jeito, é justamente com a publicização. Mas não publicização nas redes sociais de policial, entre os amigos dele. Mas sim, abraçado por diversos organismos e também mandatos, mandatos, importante. Deputados, vereadores, senadores, enfim, todos aqueles que estejam no campo progressista têm que abraçar isso para que consiga se romper, seja muito mais fácil de romper o caráter monolítico, absolutista, monocrático que há, o monopolista que há nas polícias com relação ao que se pode dizer politicamente ou não. Então, por mais que o nicho eleitoral talvez seja pequeno, é uma pessoa, é uma pessoa que dentro da militância não tem tanta importância, mas a gente tem que entender que há uma disputa muito mais forte por trás disso tudo e que mesmo nas pequenas tarefas pode-se obter grandes vitórias. pegando agora o terceiro ponto, natural o esquecimento da esquerda. Veja, não é obra de uma incoerência, mas o problema é que a realidade dos fatos puxa para uma outra dinâmica que não foi abraçada como deveria. O ideal, talvez, seja um Estado sem direito, sem polícia, eu não nego essa perspectiva. O problema é que é o seguinte, enquanto a luta por isso aqui no Brasil e não está nada perto de conseguir, no Brasil ou no mundo, 60 mil pessoas morrem por ano. Uma parte considerável dessas por ação policial, fora os outros tipos de violência que são relacionados e direitos que são ignorados. Então, a esquerda prendendo a um plano ideal, eu entendo assim, ela esqueceu do plano real, não o plano real, o financeiro, o dinheiro. E agora está tendo que lidar com isso, tanto porque é pauta social, como também porque como a postura sempre foi uma postura muito refratária da esquerda com o tema polícia e com policiais, não há espaço vago na política e esse foi muito bem ocupado pelos conservadores que já tinham uma facilidade de entrada muito grande, mas que agora se apossaram quase que de vez para os 90% do público. E bem, vamos deixar isso dessa forma? A gente vê os danos que isso pode causar, por exemplo, até ameaça de ruptura institucional se faz a partir desse apoio. Então é estratégico que se mude a forma de pensar e de falar e tem que se ousar, principalmente a esquerda vai ter que ousar porque nas vezes que a esquerda tentou tratar do tema, tratou de forma competente, mas não tratou de forma aguda. E essa forma competente através, por exemplo, de programas de ensino, cursos, aulas, formação, bem, isso tem o seu valor, mas não é estruturante. Rapidamente, no momento que essas medidas são dissolvidas, rapidamente as estruturas que colaboram, inclusive, com o fascismo dentro das instituições, elas ocupam esse espaço com muita facilidade porque, até pela natureza, pela natureza de suas conformações, são estruturas, são fortes, elas resistem, enquanto o que a gente faz muitas vezes é circunstancial e não sobrevive ao fim de um programa, ao seu desmantelamento. Pinga-fogo do Márcio Bom, vamos para o pinga-fogo. Pedro, o pinga-fogo é uma pergunta que eu sempre faço ao professor Kleber porque nós somos parceiros, mas nós somos distintos. Ideologicamente, o professor Kleber é um comunista, troquista, foi-se Marcelo, é uma figuraça e eu sou um aristocrata, falido, mas continuo sendo um aristocrata. Aí a gente se pirraça no final, mas a gente combinou que eu vou fazer um pinga-fogo a você. Eu queria saber uma coisa, Pedro, quando você se levanta, toma seu banho, seu café, vai trabalhar que você se veste, a sua arma é uma extensão do seu braço? Você vai para o shopping armado, você toma uma cerveja na praia de Ponta Negra armado ou você se liberta? Já fui assim, já fui assim, não, e aí não vamos cair no clichê, digamos assim, porque o Pedro Paulo tinha uma ideia mais belicista do que tem hoje, não era exatamente isso, mas eu tinha recebido isso como doutrina, né, sempre está armado, o policial tem que ser sempre armado, pode ser alguma coisa e tal, mas vocês vão ficar um pouco espantados com a minha resposta, mas não, não, e eu vou dizer o porquê, em virtude da coleção de inimizades que a gente cria a partir do momento que você é um policial antifascismo, a pior coisa que eu posso dar é um motivo para um atrocínio, entende o que eu estou querendo dizer? Qual é a forma que você vai identificar um policial ele estando armado, entende? Então se você quiser fazer alguma coisa para um policial, nada melhor do que ele estando armado para você fazer e dar a desculpa de um atrocínio, então eu só ando armado quando eu vou para o meu trabalho, na volta, em ocasiões muito especiais mas uma das pessoas que me circulam sabe que eu sou policial e que saibam que eu vou estar por lá, mas fora isso eu não ando porque eu não vou dar mole, não vou dar mole e tem muito fascista de olho. Não só vale para eles, mas também vale para o comum, pô, eu estou tomando uma cerveja, eu nem posso, inclusive, pelo Estatuto do Desarmamento eu nem posso, mas eu estou com minha família, estou curtindo, eu estou descansado, diferente de um cara que venha fazer um assalto a minha pessoa que vai estar concentrado, focado, talvez com duas, três pessoas, quente, eu vou estar frio, eu vou estar de boa, eu não vou viver assustado, eu não vou ficar olhando para o tempo todo para os ambientes, isso não é viver, isso é ser um escravo, então eu prefiro regular muito bem onde eu vou e por essas razões, entre outras, também andar o máximo que eu puder desarmado. Ok. É, professor Márcio, mas hoje você não vai escapar de mim, não, viu? Hoje você não escapa. E vou mandar um precarado, meu querido, você é meu comunista preferido, hashtag, ó. Márcio, você como um branco, segundo o consulado norte-americano, você já sofreu algum tipo de violência policial, mesmo com essa vantagem de tese de pele branca? Ai, o consulado carimbou no meu passaporte, white male, macho branco, eu sou um John Wayne disfarçado. Kleber, eu já apanhei da polícia, eu fui no carnaval de Salvador há uns 25 anos atrás, eu morava no bairro do Itapuã, um bairro populoso, bastante conhecido, né, pela música, Passar uma Tarde em Itapuã, nós fomos, eu, mais três amigos, íamos para a Barra, para a Orla de Salvador, e aí o ônibus estava lotado, e a galera começou, a gente foi pegar um ônibus no aeroporto, e a gente, a galera começou a fazer bagunça, e o motorista não teve a menor dúvida, ao lado do aeroporto de Salvador, tem uma base da Força Aérea, e lá chegando, a gente começou a descer, desceram só os homens, nós fomos revistados, porque tem uma tropa lá da, 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 da Força Aérea, da Polícia, uns fardados lá, né, e eu fui o último a sair, e quando eu desci do ônibus, com essa minha cara de abestalhado, o, 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 eu nunca vou me esquecer, o sujeito era temente maço, ele era o meu chará, e ele olhou pra mim e disse, você tem cara de maconheiro, aí eu disse, não, eu não sou maconheiro, não, aí ele disse, sua mão está cheirando a maconha, aí eu respondi, querido, eu acabei de tomar banho, minha mão está cheirando a sabonete febo, menino, ele virou o cão, ele me deu um tapa, não foi na cara, ele me deu um tapão no pescoço, no ombro, ficaram esses cinco dias marcados durante o carnaval todinho, eu fiquei traumatizado, lógico, desci, fui chorar sozinho, o ônibus voltou, nós fomos brincar o carnaval, eu nunca vou me esquecer, porque foi a partir dessa noite, dessa sexta-feira de carnaval, que eu comecei a beber, que meus amigos dizem, agora você beba, eu não bebia, porque eu fiquei traumatizado, e fiquei traumatizado com sabonete febo também, mas eu perdoei, a gente está aí, o planeta vai viver a era de aquários, um dia eu quero encontrar com o Tenente Márcio, o meu xará, e dizer a ele, querido, seu tapa mudou a minha vida, agora é a sua chance de mudar a sua, eu não vou dar um tapa na cara dele, mas vou dar, dar um abraço, namastê para ele, que ele siga a luz, alô Tenente Márcio do Carnaval de Salvador, do Vivo, viu? Dicas Culturais Ok, ok, vamos agora, falei agora que nem o Nelson Rubens, ok, ok, vamos agora para as nossas indicações, é o momento agora, Pedro, de a gente fazer, dar umas dicas para a galera que está nos ouvindo e nos assistindo, sobre o que a gente está, o que a gente pode sugerir sobre o tema do podcast, e também sobre o que a gente está fazendo, o que a gente está olhando, assistindo, lendo esses dias, que pode ajudar a galera a compreender um pouco mais o mundo que a gente vive, né? Eu vou dar uma sugestão logo aqui de cara, minha indicação vai ser o livro A Biblioteca Esquecida de Hitler, é um livro do Timothy Ryback, e ela faz uma análise sobre o perfil do Hitler a partir da, das suas, dos seus livros, né? Dos livros que ele colocou na sua biblioteca, aqueles que ele leu, aqueles que ele não leu, inclusive aquilo que ele rabiscou nesses livros, nas suas anotações. Então, é um livro bastante interessante que nos mostra um pouco sobre como ele pensava. Algumas pessoas dizem que a gente conhece a pessoa melhor quando a gente entende um pouco sobre o que ela lê. A biblioteca de alguém é um reflexo do que ela é. Então, esse livro traz um pouquinho dessa análise biográfica do Hitler a partir dos livros que compuseram a sua biblioteca. Então, dá pra gente compreender um pouco do fascismo através daquilo que influenciou o Hitler a pensar aquilo que ele pensou, né? E aí, qual é a indicação de vocês? Bem, eu tô com a minha aqui. Citei, dá-se Ribeiro, o povo brasileiro. Eu entendo o Darcy Ribeiro como um otimista, um realista otimista da cultura, da história do povo brasileiro. Ele descurtina muito dos pontos, o Gessé faz isso, o Freire faz isso também, mas eu gosto muito da forma como o Darcy faz. Não sei se por andar tanto na companhia de Celso Furtado, do Leonel Brizola, ele andava, ele tinha muitos bons amigos, né? Isso, colaborava, mas eu entendo que a forma como ele descurtina não é uma forma, ela é crítica, ela é ácida, mas ela não é terminativa. na verdade, ela é mais como se fosse um manual, um manual de problemas, um manual de questões e realidades sociais a se resolver no Brasil. A segurança pública é um grande erro, colocar a segurança pública na mão da polícia, não porque a polícia seja só boa ou ruim, qualquer polícia não deve ser feita esse exercício, a segurança pública, a questão da criminalidade, ela é uma questão plural, histórica, educacional, tem a ver com cidadania, tem a ver no Brasil muito diretamente com a gente não ter resolvido a questão da escravidão brasileira, é um problema terrível. Não temos a escravidão da época do século XIX, mas a gente não consertou os problemas que foram advindos dela, a gente deixou pra lá, deixou que se acumulasse, deixou que resistisse na pele de tantas pessoas pra criar um signo, né? Um signo que é um signo que se entende como de dignidade, um signo de pobreza, que nada tem disso na verdade, mas que a gente ressignifica e ressignifica cada dia no Brasil e então a gente tem que se perdoar, não é que se perdoar, a gente tem que refletir enquanto nação pra buscar resolver esses problemas e parar de deixar e colocar esses nossos problemas debaixo do tapete como a gente vem fazendo há tanto tempo, ignorando, não dá pra se ignorar mais, a gente tá chegando num ponto que, bem, o Bolsonaro não é o fascismo, o Bolsonaro é só uma derivação, ele é só como se fosse um anexo, um apêndice de algo muito maior, mas que tá dando as caras cada vez mais e a gente tem que, enquanto povo, fazer a nossa escolha se caminhar pela civilidade ou pela barbárie e esse livro aqui ajuda um bocado nisso. Eu vou indicar, eu acho que já indiquei alguns podcasts atrás, bem atrás, mas eu vou indicar novamente pra galera que tá em casa aí, a série, o conto da Aya, Handmaid's Tale, que fala dessa perspectiva feminina, de um governo totalitarista e como esse governo ascendeu socialmente através da religião, né, e, enfim, eu acho interessante essa série porque, embora eles participassem em um mundo distópico, muitas questões trazidas, principalmente o começo, né, do totalitarismo, né, a gente consegue enxergar hoje na sociedade brasileira, especialmente essa perseguição e uso da religião nos discursos ideológicos. Então, vale a pena assistir pra refletir e pra se manter atento também. Homens e mulheres, tá, embora seja uma temática bastante relacionada ao universo da mulher, é, é importante que homens também assistam pra, pra poder ver a, as sutilezas dos discursos totalitários em determinados momentos, né, então, da série e, e comparar, né, com o que a gente tem vivido nos últimos tempos. Bem, eu vou indicar músicas, sempre vou, vou com indicações de músicas e vou indicar duas músicas antes de fazer indicação do meu livro. É, vou indicar a música alerta antifascista da banda punk Sin Deus e vou indicar também o cover da música nazi-punk pop-off do Daddy Kennedy, mas vou indicar o cover que o Nepalm Death fez. Vai um pouquinho aí de punk, vai um pouquinho aí de um um grand chord pra você ouvir, ver a letra e pensar vamos resistir contra o nazifascismo e vou indicar como livro, ó, acho que já foi indicado aqui várias vezes, George Orwell, A Revolução dos Bichos, que é um livro muito bom, mas a pessoa vê o título e pensa vai ser uma revolução que vai demonstrar o sucesso, mas no livro, mas não vou dar spoilers, vocês vão ver toda a digamos as situações e o que pode acontecer quando algumas mentes que querem ter todo o poder acabam ficando de frente de uma revolução, mesmo que seja uma revolução dos bichos. Cleber, tá tendo revolução dos bichos aí esses dias, né? É, um abraço pra Naja, pra Ema e pro cachorro, um cachorro que mudou a mão do Paulo Guedes, a Ema que deu uma picada em Bolsonaro e a Naja que conseguiu quebrar um esquema de tráfico de animais. Estamos tendo a revolução dos bichos no Brasil. Não, a Ema virou um meme. Gente, eu vou indicar uma série da Netflix que se chama Expresso do Amanhã e o personagem principal é um policial, é um policial negro de dreadlocks que usa dread. Você vai adorar, Cleber, porque a série trata de uma de um trem, o mundo se acaba e fica congelado e esse trem tem que ficar rodando o mundo e as pessoas que conseguiram acesso ao trem se dividem lá por classes sociais. Então, tem a primeira, segunda e terceira classe e tem a ralesada como seria uma tradução literal, o rabo do trem e eles começam na primeira temporada a esquentar uma revolução. É sensacional, sensacional mesmo. É tipo assim, pega na sexta e vai passar sexta e sábado vendo. É muito legal. Descobre lá qual é tua classe, Cleber, eu tô na primeira, tá? Olha, e fala de polícia, e fala de polícia, é, fala de polícia que oprime, mas tem uma personagem policial que ela, 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 ela oscila nos sentimentos e eu acho incrível quando tem personagens assim, por exemplo, é um policial ou é alguém que representa uma força e que, de repente, ela tem suas fragilidades que todos nós temos. é bem divertida. O produtor é o coreano de dedutor de parasita, o bom e o bom é uma delícia de série. Muito bom. Ok, então chegamos ao final de mais uma gravação aqui do nosso podcast. Meu caro Pedro, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar aqui conosco nesse debate e já fica o convite para que você retorne aqui mais vezes, viu? Pablo, meu caro, eu que agradeço também o convite, a minha participação, foi um debate de alto nível, eu me coloco assim na situação que eu fui exigido, não foram perguntas fáceis e isso é muito bom, eu pude sair do mais do mesmo de algumas outras falas e algumas outras situações que eu tive que me expor, fico muito feliz pela qualidade do programa de vocês por ter contribuído também e pelo convite, cara, é só chamar, é só chamar que a gente está à disposição, não tem muito segredo não, eu já tenho meu número, né? Então, Pedro, a gente tem outra temática para abordar e seja qual for, não tem filtro, não tem filtro, seja o que for, a gente aborda aqui com a maior transparência possível. Beleza, a gente fica muito agradecido da sua participação, muito honrado também, pode ter certeza que você vai voltar aqui mais vezes, queria agradecer aqui ao Bruno Araújo, ao Flávio Santos, aos Transantos também que interagiram diretamente conosco e mandaram aquele abraço, meus queridos colegas de bancada, Kleber, Márcio e a senhora minha esposa Lídia Verônica, muito obrigado mais uma vez por mais esse programa maravilhoso e no 3 vamos dar um tchau coletivo, gente, 1, 2, 3, Pablo, Pablo, antes do tchau, Pablo, hoje é o aniversário de Juazeiro, 142 anos, Juazeiro, a terra onde nós estamos, né, aqui na nossa rua Quintino Bocaiúva, viva minha terra, Juazeiro é uma cidade difícil de amar, mas a gente ama, a gente ama, e afinal de contas, Kleber, como eu disse no começo, vocês têm Geraldo Azevedo, mas a gente tem João Gilberto, Daniel Alves, Galvão dos Novos Baianos, e temos Ivete Sangalo, a gente te ama, Kleber, viva Juazeiro, e tem eu também, ué, ok galera, então chegamos ao final de mais a gravação, um grande abraço, e vamos dar o tchau no 3, vamos lá, 1, 2, 3, tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto